Salve, gente! Oi, gente, todo mundo! Oi, Tami! Oi, Negão! Amigos queridos! Oi, Hanna! Boa tarde, Arthur! A grade está online! Muito bom! Adriana! Fã-clube da Roberta já está aí! Muito bom! Ih, o Antônio está presente! Que chique! Presença ilustre! Um olho na aula do moleque e outro na live do VK! Pô, estamos todo mundo nessa, cara! Eu estou aqui, eu estou revezando com a minha mulher também, a Corinha Ana Montenegro Um monte de gente querida entrando Grande Pedro Keine Boa, Ana! Obrigado, Gabi! É isso aí, gente! Sua live foi linda demais! Linda, Matheus! Obrigado, Lu Souza! Foi boa, né? A live do... A live do forró! Tainá chegou! Que isso, Pedro! Cara, eu estou numa novela com a internet lá no Rio Eu estou em Teresópolis agora, vamos ver se aqui vai rolar É... Já falei do Negão, Negão... É... Inclusive, eu tenho que confirmar a nossa, né, Negão? Se você puder, na quinta-feira Ou amanhã É... A gente veio pra cá para Teresópolis E as coisas mudaram um pouco pra mim de... Os horários Mas eu estou disponível pra bater papo com você Quando você puder, me fala, tá? Pô, Pedro, a sua participação foi linda, cara! É que a minha internet não segurou Bravo! Matheus recebeu a conta da minha terapia no seu e-mail Ai, ai, ai É... A minha live de sexta-feira Esse pessoal aí, pra quem não sabe, gente Tá falando da minha live de sexta-feira Que é uma festa, é um furdunço A gente bota pra quebrar As pessoas choram Riem É uma loucura Mas hoje o papo vai ser diferente Hoje vai ser um papo Um pouco mais emocional É... Vou fazer uma pesquisa aqui Da... De memória e afeto E música com a Roberta Sá Que deve estar chegando aí É... Hoje... Hoje eu não... Eu não prometo... Não prometo... É... Fazer as pessoas irem pro psicólogo Na verdade, vocês já estarão numa sessão de terapia aqui hoje É bom demais Vamos ver aí Roberta deve estar chegando Ela me deu oi Quatro horas em ponto Ela falou Oi Já tô aqui Chegou? Eu não achei Eu não vi ela não Cadê? Deixa eu ver aqui Se ela solicitou Ah, a Roberta tá aqui Deixa eu chamar ela Oi E aí? Tudo bom? E aí? Tudo bem E você? Tá aqui pertinho? Agora a gente tá quase vizinho Quase vizinho Pô, mas olha A gente vem pra cá Por causa da Cora Principalmente, né? Pra ela poder ficar no verde aqui Mas No início da quarentena A gente ficou lá Tipo um mês No Rio Direto E veio pra cá E ficou três semanas E eu achei que não tava me fazendo Tão bem quanto a Cora Mas assim que eu pisei aqui, Roberta Deu um... Sei lá Assim, acalmou internamente Muito louco Essa diferença de lugar Que muda a energia da gente, né? Total Eu tô aqui já Há quarenta e... Ah, no mais de quarenta Eu acho que eu tô aqui há três meses Eu tô aqui depois do Carnaval Na semana seguinte do Carnaval Eu vim e fiquei Porque começaram as notícias Eu falei Eu vou ficar E aí convenci minha mãe a ficar E aí a gente ficou por aqui também E foi ótimo Mas eu confesso que eu tô precisando Um pouco de cidade Só que agora o Rio tá no maior No momento mais caótico, né? Então... Cara, o Rio... O Rio... Sei lá É, eu sempre falo que o Rio É o pior e o melhor do Brasil Assim... É a ponta do iceberg Tanto do bom quanto do ruim Assim... Tá terrível o Rio O Rio tá horrível O clima tá péssimo É... Respinga muito as coisas políticas Pelo menos em mim É... Das coisas lá no Rio, sabe? Todo dia 8h30 em ponto, Roberta Batem panela E eu sou a favor Eu acho que tem que bater panela mesmo Mas assim... O Rio não deixa a gente esquecer De tudo que tá acontecendo lá fora, sabe? Essa é uma... É... Eu acho... É... Eu não tô vivendo isso Embora eu mesma não me deixe esquecer Então... É, não... A gente é muito sensível às coisas, né? A gente não esquece Mas... Você ser lembrado É diferente de lembrar É... Não... Total... É muito doido, cara A gente tá vivendo realmente um momento muito... Muito duro, né? Assim... A humanidade realmente... Que decepção Então... Eu acredito muito numa... Numa coisa que a minha professora de psicologia falava Que assim... A história... A energia do mundo Trabalha em gangorra Pra encontrar um equilíbrio Então a gangorra Quando ela tá muito exagerada pra um lado Pode saber que daqui a um tempo Ela vai pro outro Então eu tô só esperando chegar esse outro Ah, eu também Eu vivo no outro tranquilamente Quando exagerar com o outro Eu tô felizona Assim... Eu vou ficar ótima Eu também É... É dureza Mas vamos lá Gente... Olha só... Esse papo com a Roberta É um papo que eu tenho tido com Pessoas que eu admiro Artistas que eu admiro Sobre música, memória e afeto Eu peço pra pessoa com quem eu tô conversando Três músicas que marcaram a vida dela E a gente vai futucando O que que tá por trás dessas músicas Por que que as músicas ficaram marcadas O que que tava acontecendo na vida de cada um Quando a música entrou na nossa... na vida, né? E aí a Roberta me falou três músicas Quatro, na verdade, assim De supetão Ela falou Mãezinha do Céu Que é uma música católica, né? Totalmente Que depois que eu... que você me falou Eu tive uma formação católica também Mas não muito Porque a gente mudava muito de cidade Não tinha uma coisa assim De ter um lugar onde meus pais iam, sabe? Então eu não tive essa vivência com essa música Mas eu conversando com outras pessoas Várias Várias tiveram a infância Marcada por essa música Eu fiquei muito impressionada Essa música, ela é um... ela tem um lance, assim E eu tinha uma coisa engraçada Eu brincava, eu queria assim Mas o grande lance disso A minha tia cantava isso pra mim Tipo, me balançando na rede A Tia Márcia Daqui a pouco a Tia Márcia aparece por aí É... Daqui a pouco a Tia Márcia aparece E a Tia Márcia, que é a minha tia Que era a cantora da família Que é a cantora da família E que ensinava as pessoas a cantar E que cantava no ouvido Assim, ela tem uma voz linda Ela canta super bonita Ela canta, por exemplo Explode Coração, do Gonzaguinha Como ninguém Pra mim essa música é da Tia Márcia, entendeu? E aí a Tia Márcia Ela... Ela cantava isso pra mim E eu cantava Só sei dizer Eu quero, Tia Márcia Eu já confluia em cima da música Não era que eu cantava a música É, não E provavelmente nem que você entendia Assim, não era Era uma questão afetiva mesmo Que se criou ali Você com a sua tia, né? Não, total Ela tem total esse papel, assim E a gente Eu fui criada muito Eu sou de uma família nordestina E bastante nordestina Assim, no sentido de A tia cuida do sobrinho E o sobrinho é que nem O primo é que nem irmão, sabe? A gente é muito misturado mesmo A família é muito extensa E muito misturada, assim Muito amorosa Muito... A gente até fica brincando Quando a gente fala assim Eu falo, gente O que vai ser da gente? Porque a gente meio que dá estalinho Quando encontra dois estalinhos Nas minhas tias Que é uma coisa Mas, assim A gente não vai poder beijar na boca, gente Esse negócio de beijar na boca já era Acabou pra nossa família Não vai dar Caramba, né, cara? Cara, que coisa A gente é tão afetuoso, né? Assim, de um modo geral O brasileiro E, quer dizer Tua família mais ainda Porque na minha Não rola beijinho na boca, não Mas deveria Porque é uma demonstração Nas minhas tias, assim A gente beija que nem neném, sabe? E aí continuou Ficou um negócio Eu beijo na boca da minha filhota Eu nunca tive isso É uma... Pois é É uma demonstração de amor linda Mas deixa eu te perguntar Essa família grande É... Como é que é a sua família pequena? Você tem irmãos e irmãs? Seus pais estão vivos? Estão juntos, separados? Minha família pequena é enorme Ah, é? Nós somos cinco lá em casa, né? Também Caramba Somos cinco Tem um menino Sozinho Um pobre coitado No meio de quatro mulheres É... Aí meu pai Minha mãe se separaram Meu pai casou de novo E é casado há 30 anos E a minha mãe também é casada há 30 anos Então os dois se separaram Mas continuam super amigos E construíram muito uma família Em torno desses filhos todos Entendeu? Assim, então As minhas irmãs Que não são filhas da minha mãe Frequentam a casa E a gente Todo mundo meio misturado É tudo É bem bonito, assim É uma história Eu tenho muita referência de amor, sabe? Assim Das coisas serem resolvidas Não é que não teve problema Teve problema pra caramba Mas as coisas sempre foram resolvidas Com muito amor Afeto E com um olhar muito De que as crianças Elas tinham É... Prioridades No campo emocional Então se as crianças Estavam mostrando Que estavam com algum tipo De defeitinho E tal É... Eles se juntavam Pra resolver a gente Entendeu? Tipo... Pô, que lindo isso Eu vivi uma cena muito linda Na minha vida Que eu nunca vou esquecer Quando a gente veio morar no Rio Minha mãe É... Se apaixonou pelo meu padrasto E meu pai já era casado E aí a minha mãe pediu Pra trazer a gente Pra morar no Rio, né? E foi um momento assim Que foi muito duro Porque meu pai Meio que abriu mão De morar na mesma cidade Que os filhos, né? Você tinha quantos anos? Nove? Dez, né? Eu tinha nove Tinha nove E aí meu pai Foi me entregar No aeroporto Pro meu padrasto E olhou pra mim E falou assim Você... Agora você vai ter que obedecer Ele Do mesmo jeito que você me obedece Eu fico toda arrepiada Caramba, e eu com o olho cheio da água Eu acho muito grande, assim Eu acho... Você tem filho, né? Eu acho grande isso Eu acho de uma alma grandiosa Eu vi momentos assim De almas grandiosas, sabe? Esse... Esse início da vida Antes dos seus pais se separarem A música veio... É... Você considera que a sua família É uma família musical? Ou tinha esse ponto, assim Que era sua tia Márcia? Nada Minha família é super musical Minha família do meu pai É muito musical Também Pra lados diferentes A família da minha mãe É mais... É... Da sanfona Do samba Das rodas É... Meu avô era muito musical Meu avô por parte de mãe Gostava de tocar tudo em lá menor Ele tocava tudo em lá menor Só sabia lá menor Lá menor Que máximo! O quadrado de lá menor O quadrado de lá menor Era dele E aí o vovô Beto Que é o meu avô Que eu sou o Roberto Por causa dele Então... É tudo assim, Matheus Se você quer falar de música E afetividade Você chamou a pessoa certa Porque pra mim Pois é Eu só sou cantora Eu tô até... Tô até com dificuldade De achar por onde Por onde eu vou começar A investigar Essa sua musicalidade Peraí que deu um... Rolou um telemarketing aqui Mas já... É... Não, eu tô até com dificuldade De saber por onde Eu começo a investigar A sua musicalidade, né? É... Porque se vem das duas famílias É... Como é que era A... As reuniões familiares Elas eram em volta de música? Sempre Música E comida Né? Nordestino, gente Comida Mesa farta É um grande lance Então música e comida Principalmente na casa da minha mãe Isso realmente é uma coisa Mais da casa da minha mãe O meu pai era mais Do som alto Do Beatles Do folk americano Meu pai escutava muito folk Assim Meu pai era um cara É... Ele gosta de... É engraçado Que se você conversa de samba Com meu pai Ele sabe tudo Sabe quem gravou Sabe o compositor Sabe o músico que tocou Não sei o que Ele tem um conhecimento Muito grande Ele gosta Ele me manda umas coisas De vez em quando Mas meu pai era mais Jovem guardista Assim Mais iê, iê, iê Sabe? É a família da minha mãe Mais pra esse lado Que eu puxei Assim Que é um lado mais Samba Meu avô era muito amigo Do vovô Beto Era muito amigo Do Paulinho da Viola Então É... Tinha muita adoração Por essa amizade O vovô tinha muito Muito orgulho De ser amigo do Paulinho Assim Tinha uma amizade Que ele nutria Assim Com muita Alegria Eu também seria como ele É Ele era assim Especiar um amigo desse Né? Imagina É... E é isso Assim Minha musicalidade Começou daí E você lembra De alguma música Que rolava sempre Nessas reuniões Familiares? Ah, tem muitas Cara Ó, tem uma Que é aquela do Tantas você fez Que ela chorou Porque você, rapaz Abusou da regra 3 Onde menos vale mais Da primeira vez Ela chorou Mas resolveu ficar É que os momentos felizes Tinham deixado raízes Nossa, escutava isso muito Tinha uma que era Regra 3 Regra 3 Tô achando Você tem quantos anos? Que mal lhe pergunte Eu? Tô com 39 Vou fazer 40 esse ano A gente é perto É porque essa música Também era das rosas Da minha casa Ah, é? É Mais outra Manda outra Quero saber mais Quero contextualizar Tinha muito isso Tinha Explode coração chega De tentar De simular E disfarçar E esconder O que não dá mais Pra escutar Minha avó cantava Insensatez Era a música dela Assim Ah, insensatez Cantava no piano Vovó tocava piano Depois parou um tempo O piano ficou lá Há anos desafinado Ninguém afinava Cuidava do piano O quanto que a música Você acha assim O quanto que a música É pra sua família Um lugar de expressar Alguma coisa Que é preciso ser dita Assim, sabe? O quanto que as artes Elas entram nesse lugar Ou A sua família Já tem um fluxo livre De falar as coisas difíceis Uns pros outros Como é isso assim? Acho que a gente já tem Um fluxo livre É bem livre Aliás, acho que tá O peso atrás de baixo É sincericídio Rola sincericídio Sincericídio Sincericídio, gente É um negócio assim Mas existe isso Eu acho que a música Tem um O papel da música É de união Esse lance De botar uma música Tipo A gente Vamos botar uma música Tomar um drink E é isso Sabe? Acho que a gente Tem muito respeito Um pelo outro Nas divergências Tem muita briga também De vez em quando Rola uns atritos Fica um tempo sem falar Mas sempre Numa coisa De que vai voltar Assim Não existe Deixar No meu coração Família É um negócio Você não deixa De falar Entendeu? Com a família Você não briga Deter pra sempre Com a família Você não morre Brigado com a família Entendeu? Não vai dar Pra mim não vai dar Nessa encarnação Não vai dar Vou ter que resolver No divã As coisas que eu tenho Pra resolver Ou dentro de mim Ou cantando Mas eu acho que a música Sim Resolve muita coisa Em casa E é um lugar De muita união Assim A gente se une Muito pela música Sim Que máximo O meu pai Ele fala uma coisa Que eu adoro Ele fala É brigar tudo bem Ficar de mal É que não dá É que não dá Exatamente Mas é total isso Gente Ele fala isso Pra tudo Até em bar Ele fala Pô, briguei com o garçom Mas eu vou lá Não posso ficar de mal Com o garçom Do bar que eu gosto Claro que não Concordo Assim Não pode ficar de mal Brigar tudo bem A gente erra A gente é ser humano Todo mundo Embora tem uns aí Que eu acho Que não são mais Perderam a humanidade Perderam a humanidade Pra gente Que busca justamente A humanidade É normal A gente desconecta Às vezes É super normal Sim Mas a música Tá aí Eu acho que a música É a conexão E o Brasil também Nesse ponto Né, Matheus Assim A gente Tem conectado muito Através da música Eu acho Nessa loucura Dessa pandemia Tem sido um ponto De encontro Sim E de saúde Né É E de saúde E música E música forma Uma família também Né Assim Eu tenho Todos os músicos Sei lá Que eu conheço E que eu tive acesso Alguma vez na minha vida Assim Tipo você Pra mim é tudo família Assim É uma galera É A gente não tem A gente não tem Nem intimidade Né Mas a gente tem Abertura um pro outro Né Exatamente É tipo A mesma enfermagem Sabe que é da mesma Ala de enfermaria Isso já é bastante Naquela Deitado na maca Se você puxa A cortina Tem uma Roberta Ali do meu lado Tem do seu lado Faço Tenho certeza Que máximo Cara É Isso é muito legal E deixa eu te falar Uma coisa Como é que Você lembra Assim Do momento Que começou A tritar O seu pai E sua mãe Como é que foi Eu sei Você já falou Que eles Sempre tem Muito cuidado Tiveram cuidado Com vocês O que é muito lindo Isso E muito raro Viu Assim É Até porque Se você não tem Isso como uma prioridade Quase que ideológica Na hora Quando você perde a cabeça Você acaba Acaba sobrando Para os filhos Isso é uma coisa Quando eu era psicólogo Em consultório Eu via que os pais Queriam o melhor dos filhos Mas faziam cagadas Assim Desse tipo Sim Mas você lembra Assim De De isso ter te pegado De um jeito ruim Você ter ficado triste E a segunda pergunta É se você Lembra de alguma música Que tenha marcado Esse momento Da separação Dos seus pais Não precisa ter não É só Não Eu não lembro Muito Eu tinha três anos Quando eles se separaram E eu lembro muito Assim Eu lembro que Quando eu tinha Seis anos de idade Eu me toquei Que eu não morava Com meu pai Porque o meu pai Ele morava em Mossoró E a gente em Natal São três horas de carro Mas ele fazia questão Hoje em dia Eu vejo Cara, o papai realmente Ele tinha muita vontade De conviver com os filhos Porque ele dirigia Todo fim de semana Para buscar a gente Toda sexta ele dirigia Três horas Buscava a gente Levava o domingo Ele ia e voltava Caramba Que máximo Ele dirigia doze horas Para passar o fim de semana Com a gente Toda semana A não ser alguma semana Que fosse alguma Acontecesse algo Extraordinário Então assim Eu não percebia muito Também Essa coisa De que eles eram Separados Eu pequenininha Acho que os meus irmãos Têm uma percepção Bem diferente da minha Porque meus irmãos Eram mais velhos E quando a gente conversa Eu sei que a percepção Deles é outra Eles pegaram brigas Eles pegaram Toda uma questão Que eu não peguei Mas eu Me dá mais hoje Cara Com 39 anos E 9 anos De terapia Eu acho tudo lindo Entendeu? Eu olho todas as coisas Mais monavilosas Eu só consigo falar É Você já Porque agora Já está tudo Elaborado Já está tudo Já resolveu Tem um ditado Que eu adoro Que é A dor é inevitável O sofrimento É opcional Sim O sofrimento Dá pra gente resolver A dor Não A dor Ela vem E passa Mas eu acho que Você quando vira adulto Sabe? A minha mãe também Falou uma coisa Sempre pra mim Que eu acho Que ela falava Desperteza Porque ela é muito esperta Ela deve estar vendo aí Ela é muito esperta Ela falava assim Minha filha Chega uma hora Que você tem que parar De culpar pai e mãe Entendeu? Tipo Se vira Eu falava Os meus professores Falam assim Não adianta Fazer churrasquinho De pai e de mãe Não adianta Se você está vivo Porque eles te amaram De alguma maneira Exatamente Tipo Para com esse De ficar Porque aí tem que resolver Não adianta Não adianta Não adianta Então eu não lembro De nenhuma música Da separação deles O que eu me lembro É que quando eu Era Eu tinha nove anos E vim pro Rio Eu lembro desse episódio De seis anos Assim que eu falei Mas mãe Eu nunca mais vou morar Com meu pai E aí rolou toda aquela coisa Se quiser morar com seu pai Você pode Mas aí você vai ter que E aí tem isso E aí tem aquilo Rolou todo aquele papo E depois quando a gente Foi pro Rio Veio pro Rio E que eu realmente De fato Me separei Do meu pai De morar Num outro estado Numa época Que não tinha internet Que era só telefone Eu ia todo Fim do ano Eu ia pra Natal E ficava lá Até fevereiro, março Até o carnaval Então pra mim Quanto mais tarde Fosse o carnaval Melhor Eu ficava rezando Esse ano o carnaval É primeiro de março Sabe? Porque aí eu ficava Mais tempo Mais tempo E aí que veio Quando fevereiro chegar Aí que veio E aí? Deixa eu falar Essa música É do Geraldo Azevedo Deixa eu só falar Desculpa, Roberta Eu tenho que lembrar O tempo inteiro De falar O porquê que a gente Tá conversando aqui É porque senão O pessoal acha Que é show Entendeu? Gente Eu pedi pra Roberta Três músicas Que marcaram a vida dela Por algum motivo Não são músicas Exatamente da carreira dela Músicas que marcaram A vida dela E a gente acabou De descobrir o porquê Dessa música Do Geraldo Azevedo Chama Chorando e Cantando Fala aí pra gente Vou cantar aqui um pouquinho Vou ler aqui Vou ficar com a cabeça Meio aqui Porque eu tô com Cifra Clube Claro Quando fevereiro chegar Saudade já não mata a gente A chama continua No ar O fogo vai deixar semente A gente ri A gente chora Ai 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 A gente chora Fazendo a noite parecer o dia Faz mais Depois faz acordar cantando Pra fazer E acontecer Verdades e mentiras Faz crer Faz desacreditar de tudo E depois Depois amor Amor Ninguém Ninguém Verá O que eu sonhei Só você Meu amor Ninguém Verá O sonho Que eu sonhei Um sorriso Quando acordar Pintado Pelo sol Nascente Eu vou Te procurar Na luz De cada olhar Mais diferente Tua chama Me ilumina Me faz Virar Um astro Incandescente O teu amor Faz cometer Loucuras Faz mais Depois faz acordar chorando Pra fazer Que acontecer Verdades e mentiras Faz crer E desacreditar de tudo E depois Depois amor Amor Uhul Que coisa linda Pô, amei a tua onda Meio shot Chotezinho Não pulei, amor Eu sou muita negação Nesse negócio Só tenta Ficar shot Reg Solta Tá lindo Tá lindo Pô, arrasou Então essa música Ela te lembra Quando você ia Pra Natal Visitar o seu pai Então Quando eu ia pra Natal Visitar o meu pai Eu fosse a adolescência inteira Então essa música Meio que conta Da minha saudade De Natal Minha irmã botava isso Muito Minha irmã Já era pré-adolescente Já tinha Namorado Então ela cantava isso Pro namorado Cada um encaixava Onde Música tem isso Você encaixa Onde Onde te dói Aí você vai lá E ó Creu Dá uma encaixadinha ali Sim Então Essa música Ela fala dessa saudade Assim Dessa terra Uma saudade que nunca passou Na verdade Eu nunca deixei de sentir Saudade Da minha infância Sabe Tem até um poema Do Bandeira Que fala É Eu não vou lembrar O poema Mas ele fala Que queria Que Queria te devolver As mais doces Alegrias Da sua infância Ele deseja isso Para outra pessoa Sabe Eu acho que Essa felicidade Da infância Da adolescência Quando você tem A oportunidade De viver isso E eu acho que É para isso Que tem que ser A luta maior Para que Os jovens Desse país Tenham a oportunidade De viverem Esses momentos É As fases Dos jovens Não serem tão adultos Assim Isso me machuca muito Quando eu vejo Jovens Com a infância E com a adolescência Roubadas Tão jovens Se preocupando Ainda mais Para quem teve infância Quem teve adolescência Sim Isso que você está falando É É definidor De futuro Do país Exatamente É definidor De futuro Do país Exatamente Eu vou procurar Aqui o poema Vai falando Alguma coisa Que eu vou procurar O poema Para o professor Leio Tá Eu tive Uma Uma experiência De infância Também muito boa Parecida com a sua Assim Eu nasci em Salvador Mas os meus pais Eles são mineiros O meu pai De Divinópolis E minha mãe De Ouro Preto E o meu pai Se mudava muito De trabalho De cidade A gente ia junto com ele Então eu lembro Eu saí de Salvador Com três anos E fui para o interior Do Pará Num lugar Que chama Barca Arena A nossa família A nossa família Foi uma das Sei lá Quarenta primeiras famílias A chegar no lugar Era mato 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 Então A minha mãe falava Que de manhã Ela soltava a gente Com um short E um chinelo A gente ficava A gente ficava livre Com os amigos Com a floresta Com essa relação Com a natureza Voltava de tarde Ou na hora do almoço Porque cada um A gente almoçava Na casa Dos outros pais E aí voltava de noite Ela diz que colocava Mercúrio No salado Do joelho E a vida Era uma coisa De uma liberdade De uma pureza Imagina Se a realidade Do Brasil É essa Não é Não Não é Não é A gente teve Realmente Isso é de um privilégio Sem igual E a gente tem Mesmo que brigar E lutar Para que as crianças Tenham As crianças desse Brasil Outra coisa Tem um amigo Que A gente está entrando Noutro assunto já Mas sobre a filha Das crianças A gente volta E esse amigo Me falou uma vez Uma coisa muito linda Que ele adotou Dois filhos E aí ele falou É Se as pessoas Entender Eu não entendo Por que as pessoas Tem tanta questão Com a adoção Assim Porque se as pessoas Entendessem Que todas as crianças Do mundo São nossos filhos Porque são filhos Da humanidade As coisas seriam Muito mais simples A gente tem que cuidar De todas as crianças Do mundo E eu acho isso De uma clareza De pensamento Assim Não importa Se você é pai Se você é mãe Eu não sou mãe Mas Não importa Não impede Que eu cuide Das crianças Entendeu Assim Eu acho que a gente Tem que Largar a mão Do nosso próprio Já que isso aqui É uma associação de terapia Largar a mão Dos nossos próprios Do nosso ego Sim Sabe Mesmo É trabalhar Para isso Sabe Trabalhar Essa Essa noção De que A gente não faz parte Do todo É uma noção construída Que é preciso ser Desconstruída já E a pandemia Eu acho que Deu um pouco Dessa noção De volta Para muitos de nós Eu não sei se Para todos E se para a maioria Mas eu acho que Quando você está Em quarentena Quando quem pode Estar em casa Fica em casa Não está ficando Em casa Por Pela própria pessoa Eu não estou Em casa Por mim Eu estou Em casa Por todos Então essa ideia De que Eu até Aquela música Que eu lancei Fechado com você Quando eu tive Esse clique De falar Caramba Eu estou fechado Em casa Com você Mas eu estou Fechado com você Humanidade Por você Por você Que massa E cara Essa noção Da criança Que você falou Aí é uma coisa Assim Fiquei emocionada Aqui Você emendou Em outro assunto Eu consegui segurar O choro Porque eu sou chorão Você vai ver Eu sou chorão também Eu ainda choro Hoje aqui com você Vamos chorar Os dois Cara Eu choro Pela humanidade As vezes eu vejo Alguma coisa Que me Eu tenho crises Com o que está acontecendo As vezes eu choro De soluçar Parece que Parece dor de amor Parece dor de pé na bunda Sabe? As vezes eu sinto Uma dor de pé na bunda Com o mundo Eu falo Caraca Boy Você está fazendo Isso comigo Boy A vida é um osso Que o destino rói Mas vamos lá Eu vou ler o poema O poema do Bandeira Boa Manda O impossível é o carinho Fala o seguinte Escuta Eu não quero contar-te O meu desejo Quero contar-te Apenas A minha ternura Ah Se em troca De tanta felicidade Que me dás Eu te pudesse repor Eu soubesse repor No coração despedaçado As mais puras alegrias De tua infância Ai Deu Quase Eu lembrei De uma música Que eu fiz Eu já até cantei Em algumas lives Dessas de entrevista Que fala sobre chorar E no final da música Eu falo Por isso eu choro Choro Quando a emoção Me alcança Eu lembro da criança Que ainda mora em mim Essa criança Que tinha o fluxo livre Das emoções Isso é que a gente Não pode esquecer Que é ouro É Não Não pode mesmo Não pode mesmo A gente não pode esquecer Quando a gente se priva De alguma coisa De alguma emoção Quando a gente impede Alguma coisa Que precisa sair A gente não impede Só aquilo Que a gente não quer que saia A gente impede Outras tantas coisas Que estavam ali Orbitando aquela emoção Que a gente reprimiu Então eu sou super a favor De que a gente possa Simplesmente ser Né Sem É O nosso limite É invadir o espaço do outro Mas o resto Tudo pode O nosso limite É o espaço do outro Concordo total Concordo total Mas vamos lá Uh Fiquei Fiquei Me pegou aqui O coraçãozinho Bateu Mas agora vamos nessa A outra música Roberta Que você tinha falado É uma música Que eu não Não Que eu fiquei curioso Que eu não sei o porquê Que te pegou E queria que você contasse a história E depois cantasse a música Que é qualquer coisa Do Roberto Ou do Caetano Do Caetano Deixa eu ver se eu acho ela aqui Até pra ver se eu Cara O Qualquer Coisa Foi A primeira música que eu cantei Aí vim pro Rio Adolescente Né Deixa eu ver se eu acho ela aqui No Cifra Clube Enquanto a gente conversa Vim pro Rio Adolescente Comecei a fazer aula de canto Na verdade Eu comecei a cantar Eu já contei a história Isso é o Cifra Clube Tá gente Peraí Porque eu não pago ele não Ele devia me dar de presente Mas tudo bem Faço tanta propaganda Mas Devia mesmo Devia me dar de presente Pra todos os músicos Eles deviam abrir Esse negócio de propaganda De Cifra Clube Gente É um inferno Mas enfim É Agora ficou a propaganda Eu vim pro Rio Você veio nova Eu vim nova Você estudou Em colégio normal Como foi assim A tua Tua Pré-adolescência E adolescência Aqui no Rio Estudei no Notre Dame Escola Católica Sim Eu tenho uma relação Com Eu acho a igreja católica Enfim Eu não vou entrar nesses meandros Pra não ofender ninguém Mas de qualquer forma Eu não sou praticante Da religião católica Não vou à missa E tal Mas Eu tenho uma grande relação Com Nossa Senhora Eu tenho uma relação Com ela mesmo Eu tenho a sensação De que ela salvou minha vida Isso é uma coisa Que eu nunca falei Inclusive Porque eu sofri um acidente Quando eu tinha 13 anos E por isso também Mãezinha do Céu Virou uma música Tão Tão emblemática Na minha vida Porque eu sofri Um acidente de bugre Quando eu tinha 13 anos E eu quase morri A gente derrubou Seis estacas de concreto A minha prima quase Perdeu a perna Foi um horror Eu tenho muitas marcas No corpo Porque elas são muito suaves Mas eu tenho marcas De arame parpado Porque eu caí em cima De uma cerca De arame parpado E eu lembro No momento De eu estar voando Do carro Que era um bugre aberto De eu ter me encolhido E ter começado a rezar Ave Maria Meu Deus, Roberto Minha reação Ave Maria Chega de graça Eu era convosco E Matheus É uma coisa muito louca isso Eu só já contei isso Pra Elba Ramalho Porque Elba é dessa Da turma Da nossa senhora Da turma de nossa senhora Eu senti alguém me pegar Pelo corpo Assim E me colocar no chão Eu não tive nada Nada Que loucura, gente Então isso assim É um negócio assim Que eu tenho uma relação Realmente com nossa senhora Isso eu tinha 13 anos Quando eu tinha 16 anos No Rio Eu Estava no colégio No Notre Dame O que foi muito bom Porque eu entrei em contato Com a música lá também Porque lá tinha aula de música Ainda tinha aula de música lá O que é uma coisa Que eu acho que Não tem mais aula de música Em colégio Uma Um horror É um horror Se fossem só esses Os nossos problemas, né? É Mas Enfim Eu sou cantora Eu acho música importante E é isso Pra formação das pessoas E lá tinha E aí Quando eu fui fazer vestibular Eu já não tava cansada Estudar biologia E matemática Eu já sabia Que eu não era nada Daquilo que eu queria Pedi pra mudar de colégio E aí fui pra um colégio Chama Colégio da Cidade E eu me apaixonei perdidamente Pelo meu melhor amigo de lá E ele Com três meses de namoro Ele me largou Pela amiguinha Ai, que safado Um safadeza Eu fiquei Tão triste Tão triste E eu fiquei Jogada na cama Por cinco dias Chorando Dor de cotovelo Dor de cotovelo E aí uma grande amiga minha Que é a Ju Araripa Eu não sei se você conhece a Ju Você conhece a Ju? Não Acho que não Não sei Talvez Uma atriz maravilhosa Não é minha amiga Mas talvez eu saiba quem é Mas fala Uma atriz incrível Que já era minha amiga Naquela época A Juliana olhou pra mim E falou assim Ah, Betta Vou te levar pra Aquele chique dela Ah, Betta Vou te levar pra Cantoterapia E a Juliana é a grande responsável Por eu ter começado A cantar no palco E o primeiro show Quando eu lembro Quando é a primeira vez Que eu cantei no palco Eu falei Cara, que boy Que nada Que que é isso Entendeu? Meu negócio é isso aqui Me achei no canto Me achei Um lugar de fuga Sabe? Um lugar de De autoconhecimento Achei um lugar de De firmeza De força De um lugar De um lugar que eu volto Quando alguma coisa Dá errado Eu volto pro meu canto Sabe? E hoje em dia Eu tenho uma propriedade Com isso Assim, muito grande Que foi conquistado Depois ao longo Da carreira Mas qualquer coisa Entra nesse momento Que foi a primeira música Que eu cantei É... No palco Que eu cantei no palco Na minha vida Deve ser nem o tom Que eu cantei Cara, deve ser Sol menor Deve ser sol, né? Deixa eu ver aqui Pra você Eu canto essa música também O tempão Então ela Ela Eu não acho que eu nem vou conseguir tocar Apesar dos acordes serem simples Qualquer coisa Quer que eu toque? Talvez Qualquer coisa É porque às vezes tá errado É Muitas vezes tá errado É, não tá bonito não Isso aqui Pode tocar Deixa eu fazer então Rapidinho Esse papo seu Tá qualquer coisa Você já tá pra lá De marra quente Mexe qualquer coisa Dentro doura Já qualquer coisa Doura Dentro Não Se a veste Não vai onde doi Veste de manha Pois sem essa aranha Sem essa aranha Sem essa aranha Nem a sanha Arranha o carro Nem o sarro Arranha a espanha Nessa tamanha Nessa tamanha Esse papo seu Já tá de manha Perro pelo Perro pelo Pelo destino Perro pelo seu Perro pelo seu Erro Quero que você ganhe Que você me apanhe Eu sou o seu Biceiro Quitando Esse papo seu Tá qualquer coisa Você tá pra lá De ter Eu amo essa música Eu amo essa música É maravilhoso isso Eu cantava Eu tinha 16 anos Subi no palco Cantei essa música E aí me deu um negócio Sabe? Falei caramba Achei outra coisa Que não é E você acha que o Que A música Ela Você acha que assim Você se revela Através da música Ou a música Te ajuda A resolver Coisas internas Que não necessariamente Isso reflete Pra fora Assim Você acha que assim Você fica Sem Sem proteção Cantando Ou você se Ou você Fica tão poderosa Que você escolhe Se você se mostra Se você não se mostra É Nossa que difícil Essa pergunta Hein? É porque eu já fiz Essa pergunta Pra mim É Porque eu não entendia Por que que eu ficava Tão mais É Inteiro no palco E tão fragilizado Fora do palco E aí O palco Na verdade Pra mim Serve Pra eu lembrar Do meu De quem eu sou Na minha Na minha potência E aí eu tenho Coragem de me revelar Porque eu não Eu não me sinto Fragilizado Entendeu? Faz muito sentido Isso Faz muito sentido Pra mim Eu acho que Eu acho que Pra mim Rola esse caminho Acho que pra mim Rolou no começo Como Quando eu era Pequena Eu chegava em casa E tinha um espelho No meu quarto E eu sentava Assim Ficava ajoelhadinha E botava Chegava com a mochila Do colégio E eu sentava E tinha um som Na frente do espelho E eu cantava Pra mim Na frente do espelho Isso é um exercício Que eu faço Desde criança Sempre cantei Pra mim no espelho Cara Olha aí Então revela Quando eu comecei É Quando eu comecei A cantar Em público E a Tati Tati tá aí Que é minha fã Que hoje em dia Já é minha amiga Tati Aguiar Mas que me viu Esse processo A primeira vez Que eu entrei No circo voador E começaram A cantar Alô fevereiro Eu lembro disso Até Matheus Eu caí num choro Eu comecei a chorar Eu não conseguia Performar No palco De emoção E de também Eu fiquei meio É É como se eu tivesse Pelada E aquilo ali Não foi Eu demorei Pra gostar Daquilo Aquilo ali Era tão meu Que assim Caramba Eu tô dividindo É como se eu tivesse Sei lá Expondo tudo meu Entendeu? Tipo Caramba As pessoas prestaram atenção Meu Deus Sabe Não era Pra prestar atenção Cara Que coisa Mas aí Eu comecei a entender Isso De novo Nove anos de análise Vamos 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 Porque eu sempre quis ser A partir do momento Que eu me propus A ser uma cantora Eu sempre quis ser Uma cantora Grande No sentido Da alma Não no sentido Da projeção No sentido Mas encontrar Que o meu canto De fato Fosse honesto E que de fato Revelasse a minha alma Sim Que isso acontecesse De fato Isso foi uma busca Isso não veio assim Pra mim Tem cantoras Que tem isso Ou cantores Ou músicos Que como você Sobe no palco E já Acende Eu não Eu tive que conquistar Esse lugar De fazer isso Com a luz acesa Sabe? Com a luz em mim Porque eu fazia isso Muito bem No escuro Do meu quarto Na Na minha sessãozinha Lá de canto terapia Pra mim Tava tudo ótimo Protegida Quando me lancei Ficou muito desprotegido E essa é uma conquista Basicamente recente Esse lugar Que você tem Então acho que Hoje é isso aí Caramba Que máximo Mas eu tenho ainda O lugar do espelho O espelho Não me abandonou Quando alguma coisa Acontece Eu tô muito triste Eu canto Olhando no espelho Mas aí tem que ser Trancado Tem que ser sozinho Aí não pode ser Na frente de ninguém Porque senão Não faz sentido Porque aí é pra Eu me mostrar pra mim Sim Sabe? Eu tenho muito esse lance Pô, que lindo isso, cara A música tem realmente Forças Tem uma força total Mas tem forças específicas Pra cada um, né? Cada um usa a música De uma forma Eu acho que a canção brasileira Só pra complementar Uma coisa que eu ia falar Esqueci A canção brasileira Ela é Um dicionário De emoções Você tá querendo Colocar a sua emoção Num lugar Sei lá Diz qualquer coisa A gente pode fazer Esse exercício Com o público, inclusive Assim, de Fala uma coisa Que você tá sentindo E a gente achar Uma música, sabe? Porque acontece Acontece muito Não, e tem Eu mesmo Quando eu era Mais psicólogo Eu fiz muitas músicas De processo Meu Imagino Muitas músicas De processo De vencer medo Tem uma que eu nem sei Se você vai tocar Que é Quando a vida me convida Pra dançar Eu vou Vou longe Do meu medo De voar Te dou Minha mão Se me quiser O meu canto De inventar Coisa boa É cama Cana Camará Tipo Tipo essa coisa Tipo essa coisa de Às vezes eu tô com medo Mas eu falo Se eu não for Na direção do medo O medo vai Me derrubar Então Na subida Às vezes penso em desistir Não vou Mas me lembro Que aprendi Perseverar Bastou Pro amor Desenvolver Tem que antes Se envolver Eu me lanço Pra bem Perto de você Então assim Na verdade Eu sou mais Um compositor Que nem sou Um compositor Assim Mas Qualquer emoção Que a gente quiser Alguém já fez uma música Alguém já fez uma música Na música Ainda mais A canção popular brasileira Que é tão rica A língua portuguesa Eu queria fazer um pedido Aqui Eu vou começar a pedir Isso pras pessoas Gente não deixem de falar Português não Pelo amor de Deus Não deixem de falar Essa língua morrer não Português do Brasil É tão bonito Essa nossa língua brasileira Eu acho que é A poesia mais linda do mundo São os meus poetas favoritos Meus compositores favoritos O que que é Adriana Calcanhoto O que que é Chico Buarque O que que é Sabe Sim Poxa Tem tanta gente O que que é Dona Ivone Lara O que que é Sabe Sim Pô Esses dias eu vi A live da Tereza Cristina Só da Dona Ivone É uma É uma loucura Tereza é uma grande compositora também Eu gravei uma música da Tereza No meu primeiro disco Que falava muito Muito desse meu processo Que ela fala Canto pra esquecer a dor da vida Sei que o destino é Sei que o destino do amor É sempre a despedida A tristeza é o grão Saudade é o chão Onde eu planto Do ventre da solidão É que nasce meu canto Caraca Caraca Tereza É Tereza é foda né Tereza é foda Tereza Eu tô olhando aqui a hora A gente tem 10 minutos E eu queria que você cantasse mais Roberta Que as pessoas sempre esperam Que você cante Tá Deixa eu procurar alguma coisa aqui Rapidinho Tem uma que eu quero cantar Deixa eu ver Enquanto isso Eu falo Eu falo pra todo mundo Gente Tereza Cristina É uma artista brasileira gigantesca Viu E ela Ela já era antes Só que depois dessas lives todas Que ela dá aula E traz amor E alegria pra gente Eu tô fazendo até propaganda Eu também tenho feito muita propaganda Sempre falo das lives dela Não que ela precise mais Porque tá bombada Mas ela Eu acho que ela tem um lance Assim que eu acho maravilhoso E que eu acho que a gente tem que Se refletir muito sobre isso De trazer a música brasileira De volta pra esse holofote Sabe? Sim De falar dela A gente se retrai muito Diante do que vem Não que a gente não possa escutar música gringa Claro que pode Deve Eu adoro um monte de coisa Mas a gente se retrai muito Diante dessa invasão De música Principalmente americana Sim E quando você vai ver Todo mundo ama a música brasileira Então vamos amar também a música brasileira Não é pra amar uma coisa sobre a outra É só pra gente dar valor Aos artistas todos brasileiros E acho que a gente viveu esse momento Realmente de muita desvalorização Da cultura Dos artistas brasileiros A gente levou porrada pra caramba Mas agora 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 A minha formação é música brasileira E eu flerto com um monte de outras coisas Mas É É isso aí Eu A minha formação é essa aí Que você tá falando Que a gente precisa não esquecer Mas canta um pouquinho pra gente Assim A gente pode Você cantar E depois a gente abre uma outra Só pra encerrar Dar um tchau Ou então Você que sabe Eu tô por você Viu, Roberta? Podemos Eu posso ficar aqui mais um pouquinho Assim a gente abre outra Fica aqui Canta mais um pouquinho Só pra gente não ficar correndo também É Eu tô procurando uma música Que eu quero fazer Porque é dessa época de Natal Eu fiquei saudosa Boa Ah A Dani tá falando aqui Que a Cora hoje dormiu A Cora tá com maior dificuldade De dormir de tarde Aí hoje Eu ouvindo seus discos todos Eu passei a tarde Amanhã ouvindo seus discos Assim Pra ir entrando no clima e tal E aí ela dormiu Ouvindo Ai meu Deus Do Segundo da Pele A música que teve clipe Que deu uma bombada Assim O Pavilhão de Espelhos Cara E aí Ela tava no colo da Dani Assim Já quase dormindo Aí a música acabava Aí ela De olho fechava e falava Ai papai Ai papai Ai papai Aí eu voltava A música E a gente teve uma conexão Eu e Cora A gente encontrou lá na casa da Mari Ela veio pro meu colo Ficou super comigo Assim Parecia que eu era a tia A tia antiga dela A tia antiga dela Fiquei super orgulhosa E eu amei uma coisa Que você falou Que a gente tava com Aquela Aquele banquinho Que é tipo uma pochete Aí ela ficou em pé Na pochete Aí você falou assim Agora já tá Se acostumando com o palco Olha o palquinho dela Olha o palquinho dela Ela tava lá Demais Vou cantar uma música Do Cavalo de Pau Chama Timidez Porque tá perto do dia dos namorados E aí Cavalo de Pau Da minha época Forrozeira Super forrozeira E esse forró É o forró que eu mais escutei na vida Não sei se você conhece Talvez você conheça Há muito tempo que eu te quero Espero Você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada Não sei o que fazer Quando eu estou pensando nele Esqueço Quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Aí peguei um tom que eu não vou conseguir cantar o refrão Outra coisa que eu queria falar Além de mandar um beijo Pra Dani É falar que a Dani é filha do Glazer Do meu primeiro diretor na vida É a sobrinha dele E eu já ia esquecendo Ela falou Ah se você lembrar Fala que o Glazer Dirigiu o Fama Que a Roberta tava E a Dani tava Ela era assistente Tava no início da carreira dela Na Globo E aí tem essa conexão Gente Da família com você Total Cara Sempre que eu vejo o sobrenome da Dani Eu nunca comentei isso com ela Eu não sabia se ela era filha O que que ela era É sobrinha Sobrinha Ah Que amor O Glazer Foi uma pessoa assim Fundamental Me falou coisas muito importantes Quando eu caí Eu caí no Fama É Dani deve lembrar Que eu Estabaquei Olha lá Ela tá falando Meu tio te adora O tio dela adora Você adora mesmo Ele que me batizou Eu sou Roberta Sá Por causa do Glazer Eu usava Roberta Varela Ah é? Ele mudou? Ele falou Não tá bom? Roberta Sá é nome de cantora Tem Sandra de Sá Tem Vanda Sá É Roberta Sá Que máximo cara Não sabia dessa história O Glazer O Glazer é um artistão Assim É um É um intelectual É um cara Que conversar com ele É Inclusive Os três Na verdade Os três primeiros Irmãos Que é o pai O Glazer era o mais velho O pai da Dani Que é doutor Em odontologia É um cara super Importante também Na área dele E tem o Marcelo Glazer Que é o físico Então é uma família Assim Gente Os jantares Assim É muito engraçado Eu fico lá ouvindo Tem que estar estudada Aquela gente Que a gente estuda Mas sabe aquela música Né É Não Pelo menos em música Eu e o Glazer A gente conversa assim Razoavelmente bem É óbvio que ele sabe Muito mais do que eu Mas Falar de física ali De outras coisas Maravilhoso Cara Manda um beijão pra ele Assim Uma pessoa realmente Que mudou minha vida Posso dizer Que o Glazer mudou minha vida Pô Que bom Roberta Eu acho que a gente pode encerrar É Só pra gente manter a tradição De encerrar Com uma hora Esse papo meu aqui Perfeito Acho ótimo Foi bom demais Muito Muito obrigado Viu Por topar Bater esse papo comigo Eu Eu Às vezes Eu Morro de medo De ser invasivo Mas eu amo Essas histórias Mais Mais Íntimas Assim História História que constrói A gente Eu acho que faz parte Do artista Na verdade Também Revelar Eu tenho Tido muito gosto Também Em contar Para as pessoas Um pouquinho Da minha trajetória Emocional Porque eu acho Que a gente fica Com a sensação De que Artista já nasce Construído Dizendo as coisas Certas E tal E cara A gente sofre muito Cara Eu já Já me joguei Muito no chão Assim Vivian Lee E o vento levou Jamais se tivesse fome Novamente Mas assim Capaz de acontecer Amanhã Isso Entendeu É isso que as pessoas Têm que entender É Não tem É Não tem Um lugar Que se chega E que Foi Que chegamos Não tem Não tem É É Eu tenho Altos e baixos Muito barra pesada Também Tamo junto Amigo Mas é isso Gente Muito bom Muito obrigado A gente se segura na família Nos amigos Um beijo pra Dani E pra Cora Quando isso tudo passar A gente faz uma visita Isso aí Eu vou guardar essa live aqui Pra quem quiser rever Gente Quem quiser compartilhar Vai estar no meu No meu IGTV Tá bom E ó Roberta Mais pro futuro Eu vou fazer uma live De forró De novo Eu fiz uma semana passada E vou fazer uma Acho que dia 25 Eu acho É sexta-feira E aí De repente Eu vou te chamar Pra você dar uma canjinha Pode ser? Conta comigo Felizona Aparece aí Beijo Um beijo Tchau, tchau Beijo, gente Tchau, tchau